Foi enterrado hoje à tarde o corpo de Regina Pérez, de 59 anos. Ela foi morta a facadas pelo marido em Guararapes. Segundo a polícia, o casal estava na casa da mãe dele quando discutiu. Depois da briga, Regina voltou para casa, mas foi seguida pelo marido que cometeu o crime. Os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. O suspeito, de 54 anos, foi preso na casa da mãe e confessou o crime. Ele vai responder por feminicídio. O homem já tinha cumprido 28 anos de cadeia por três homicídios.